Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Eduardo e estou começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, é um pouquinho diferente, porque é em especial uma parceria com o Chico Abelha, gente. Sim, o Chico Abelha, pra quem não conhece aqui do meu canal, ele é um youtuber que já tem um milhão e pouco de inscritos Parabéns, Chico, por essa conquista. E no canal dele, gente, mostra muito a vida na roça, como que é, e conta muitas histórias de muitas pessoas. As pessoas vão, ele vai na fazenda, as pessoas contam a história e tudo mais. Muito legal, a gente já acompanha ele há um tempinho, ele, a Adriana também. Então, assim, muito obrigada. E eu, minha mãe, tá doidinha pra te ver pessoalmente, conhecer pessoalmente, que minha mãe tá doidinha também pra conhecer, não só ela, como eu também, pra conhecer a Adriana. Então, se Deus quiser, assim, passar a pandemia, der tudo certo, a gente vai te conhecer, conhecer a Adriana pessoalmente, agradecer vocês pessoalmente por estar abrindo essa oportunidade aqui pra mim, pra nós aqui no seu canal. Então é isso, gente. O vídeo de hoje eu vou me apresentar pra vocês, porque esse vídeo não vai sair só aqui no meu canal, vai sair no canal do Chico também. E vamos lá, vou me apresentar pra vocês, eu tô um pouquinho nervosa, mas vai dar certo. Meu nome é Maria Eduardo, eu tenho 20 anos, vou ficar noiva agora em abril, vou me casar o ano que vem, em 2022, em março. Então aqui no meu canal, gente, eu tô mostrando tudo, 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 o meu dia a dia, os preparativos do meu casamento, muitas receitas aqui na roça. Eu vejo meu avô e minha avó, minha avó já fez uma receita do bolo de queijo. E se vocês quiserem, ela vai ensinar também a fazer o requeijão, que é tipo um queijo, né? Aí ela vai ensinar também. Só que hoje, como é uma parceria especial com o Chico, eu conversei com o meu avô e meu avô vai fazer sim esse vídeo com a gente, ele se abriu a fazer esse vídeo com a gente. E nesse vídeo ele vai contar a história dele, porque lá no canal do Chico tem muito disso, muitas histórias, então por que não trazer aqui no canal um vídeo especial, como é uma parceria com ele. Meu avô contando a história dele, como que foi, onde ele viveu, com quantos anos ele saiu de casa, até quando ele trabalhou, porque pra quem não sabe, meu avô foi limitado a trabalhar por questão de saúde, ele não pôde mais trabalhar. Então ele vai contar tudo pra vocês, eu espero muito que vocês gostem. E gente, se gostar, gente, se inscreva no meu canal, vai me ajudar muito. Mas não só no meu, se inscreva também no canal do Chico, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Vocês vão lá, dá uma olhadinha, mas não só, olha, gente, se inscreve, curte, compartilha com todo mundo. E a mesma coisa no meu também, vai ser muito, vou ficar muito grata. E graças a Deus a gente já bateu 100 inscritos, e agora tá batendo 150, já estão 149, se eu não me engano, é a última vez que eu olhei. E eu espero bater 1.000, 2.000, 3.000, e vai dar certo se Deus quiser. Mas já tô muito feliz com todos que estão chegando agora, ou seja, sejam bem-vindos. E eu espero muito que vocês gostem do meu canal, quero trazer um pouquinho de tudo, da fazenda, da cidade, de tudo junto. Vamos tentar acasar todas as informações, porque meu pai também já era da fazenda, meus avós eram da roça também. Então, tem muito conteúdo que eu vou poder gravar, e aqui sai vídeo todos os dias, todos os dias eu posto vídeo pra vocês. Então, eu espero muito, muito que vocês gostem. E é isso, gente, vamos pro vídeo, vamos conhecer a história do meu avô, tá bom? Então, vamos lá! Gente, estamos indo lá no meu avô agora, acabamos de sair aqui da fazenda. Vá! Oi, vó! Oi, tá joia! A nós de novo! A nós de novo, ele também. Tá ali, eu vou lá abrir o portão pra ela da igreja. Aqui, gente, é a igreja, ó. Aqui é o barracão da igreja, e a igreja ali, ó. Meu avô é pastor da igreja. Será que tem barra aqui? Dá oi, mãe! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Fala que vocês querem conhecer... Vocês falam que querem conhecer a Adriana? Eu quero, quero conhecer a Adriana, quero conhecer o Chico, e eu vou lá! Assim que acaba a pandemia. Assim que acabar, a gente vai lá conhecer ele. E eu acompanho, ó, muito tempo. Minha avô, cadê meu avô? Eu vou, tô dormindo. Olha aí! Cheguei lá pra ver se fez. Tô dormindo, eu vou lá acordar ele, então, né? Tá, tá ali, ó. Tá. Vamos lá acordar meu avô. Tadinho. Gente, vocês não fez... Ah, ali. Falou dele, acordou. Nós íamos lá te acordar agora. Tá meia do rosto. Agora. Você vai ali. Olha a hora que é. Olha a hora que é. Você tá dormindo. Vai que a gente trabalha ontem, né? Vamos esperar ele. Daqui a pouco nós voltamos. Gente, meu avô levantou agora e vai vir conversar com nós agora. Minha avó vai ficar pra outro dia, né, avó? O dia que for fazer a queijão, ela vai contar pra gente. Se vocês quiserem, vocês deixem um comentário, né? Minha mãe tá aqui e meu avô vai começar a contar a história da vida dele. Vô, conta pra nós. Onde o senhor nasceu e foi morar aonde? Eu nasci em Uberaba, me registrei na Água Cumprida, que é uma cidade, mas morei 20 anos na fazenda do Mara Caetano Gomes. Mara Caetano Gomes. Não falo. Eu vou falar. Não falo, 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 não falo. E aí, eu pegava, mas arrancava. O senhor tinha quantos anos quando o senhor morava lá nessa fazenda? No Mara Caetano? Não, eu comecei a andar lá. Eu comecei a andar lá, comecei a dar os primeiros passos na fazenda do Mara Caetano, lá chama Bom Jardim, município de Água Cumprida. E o senhor tem quantos anos hoje? Hoje eu estou com 74 anos, eu estou com 74 anos, então essa vida para trás foi o seguinte, a gente não tinha calçado direito, não podia comprar, sabe? Era uma vida muito triste, uma vida muito cansada, muito cansativa. Mas, não, compraram, compraram para a gata. Então, mas nós levavam a vida sofrida. Era uma vida sofrida, era uma vida muito sofrida. E a gente pegava, a mamãe pegava, pedia para nós ir buscar a berdoega, nós iríamos buscar a berdoega. O que é berdoega? Berdoega é um ramo que dá umas folhinhas gordas, assim, nós comíamos aquilo, fazíamos a salada daquilo, porque aquilo era gostoso. Está na roça. Eu vou tentar deixar uma foto para vocês aqui do lado, o que é essas plantas. Eu vou mostrar para o meu avô, ele vai me falar se é, e eu deixo uma foto aqui do lado, vocês. Certo, a foto dele, agora bonita, não arrumaria ninguém. Não, mas pega na internet. É, pega na internet. Ah, pega na internet, isso. Só para saber o que é. E eu, o Oropo 9, também nós comia muito. E aí, depois, aí tinha, né, tinha porco e tal, engordava, algum lá de vez em quando, engordava. Mas vocês não comiam direto a carne? Não, comia carne, era raro isso, comia carne nessa época. Só para matar um porco. É só quando matava, né? Não era direto a matava, né? Não, não, era de seis em seis meses, né, às vezes matava um porco. E aí, aqui a gente comia, assim, mais uns dias. Tinha quantos irmãos, na casa do senhor? Hein? Tinha quantos irmãos? Nós era dez. Dez? Dez irmãos, é. Dez irmãos. Dez irmãos, né? Dez irmãos. Aí o senhor começou a trabalhar cedo, não foi? Eu comecei a trabalhar, eu tinha idade de sete anos de idade. Aí, afinal, a mamãe até, eu vou falar afinal da mamãe, a mamãe até falava com o papai, que era o Francisco, uma tia, falava assim, para que você vai levar essas crianças para o serviço, evangelimista, Francisco? Ah, eu vou levar porque é bom que se acostuma com o sol. Então, tem que trabalhar. Eu não dava conta de levar, mas levava uma rua de milho, que é um metro de largura, assim, espaço de um metro. Então, eu levava cinquenta e o Tião, meu irmão, levava cinquenta. Só que o Tião era mais velho, que ia um ano e seis meses. Aí, ele levava cinquenta, mas eu levava cinquenta, ele levava cinquenta, mas furava a rua de lá também. Aí, cinquenta como? O que que é cinquenta? Um centímetro, uma largura. Largura, um metro, né? Era um metro de largura. Quer dizer que cinquenta é meio metro, cinquenta é o outro metro, é inteiro metro. Cada um levava metade. É, cada um levava metade na rua de milho. E aquilo, a gente sofria muito, sofreu muito, mas, como diz, valeu a pena, porque graças a Deus, louvado seja Deus, a gente cresceu, né? Massicou, né? Aí, daí, depois, foi, a gente foi invocado, assim, não tem cavalo bravo, vamos passar cavalo. Um cavalo, um cavalo, uma vez, me enfiou, me quebrou na minha cravica, porque ele pulou demais, ele pulou e negou. Peraí, deixa eu perguntar ao senhor, quando vocês ficavam doentes, lá, o que que a mãe do senhor dava pra vocês? O que que você vai dar pra ela sentindo alguma coisa? O que que era? Não, isso aí, isso aí era como diz outro, quando a gente adoecia, por exemplo, às vezes, adoecia, tinha assim, às vezes, comia uma coisa que não dava certo, né? Aí, então, a mamãe fazia o seguinte, ela amassava lá uma caferana pra gente beber, sabe? O que que é caferana? Porque a caferana é um trem com uma foia amargosa. Tipo bordo? É, tipo bordo, tipo bordo, mas lá tinha um pezão de caferana, mas era essa grossura, assim. Lós, mas sabe? Então, ela dava que pra nós, nós tínhamos que beber. Era ruim demais pra beber, mas tínhamos que tomar, porque era aquilo que fazia bem, né? Aí fazia bem. Então, graças a Deus, a gente está aí. E a casa onde o senhor morava era que jeito? A casa que nós moramos lá, a casa era de pau a pique. Era de pau a pique, de madeira. Então, era rebocada, porque o papai fazia o seguinte, fazia a casa de pau a pique, e daí depois pegava a vara fina e pregava na parede, assim, ó. Aí maçava a bosta de gado, bosta de vaca, com barra, com cinza, com cinza, né? Com cinza, e rebocava as paredes. Ficava bonito, ficava até bom. Não seca, né? Não, não. Ficar perdendo? Bosta de vaca não coisa, não, não. E seca também, né? Seca, não. Deixa quieto. Não fede, não, né? Não? É porque é bosta de vaca, né? Não, mas na hora que ela está quente, ela tem um... Depois é uma coisa de um esterco. Depois que ela seca, então, você põe ela no meio da terra, misturar na terra, não tem nada a ver. Ela põe na terra e põe na cinza. Ela tinha cinza, jogava junto. E aí rebocava a parede, ficava até bonita. E falando em cinza, aí a mãe, a senhora fazia aquele sabão de cinza. Minha mãe está aqui perguntando. Eu estou fazendo as perguntas, eu estou querendo ser gosto de cabelo aqui, gente. Fazia o sabão de quadra. Com a quadra. Põe, pegava uma lata de 18 litros, de 18 litros, enchi de cinza. Aí ela pegava, pisava aquela cinza, bem pisada. E daí depois põe a água. É, e ali a lata ia pingando, lá no fundo, ia pingando. Aquela de quadra. E era com esse sabão que vocês já... Era com esse sabão que nós tínhamos. E meu avô já pegou uma mãozinha ali. Vai continuar. Com a mãozinha, vocês aceitam? E tinha sabonete, Zé? Tinha? Muito difícil, né? Que era difícil de comprar. Tomava banho com sabão de barra, não tinha? E tinha perfume, essas coisas? Tinha, mas era muito caro. A gente nem comprava. Era alguma pessoa. Era alguma pessoa, assim, por exemplo, que comprava, né? Que tinha para comprar. Mas era muito raro. As pessoas terem... E ir na cidade para comprar. Era difícil também. Era difícil para ir comprar. Para começar. Para ir para a cidade, tinha jardineira. O João, o Chamico. Era uma jardineira que tinha uma escada por detrás, assim, o porta-mala dela era em cima. E aí, então, o que acontecia? Tinha que andar mais ou menos uns quatro quilômetros, cinco quilômetros para chegar lá. No ponto, para onde é que estava, né? Onde é que passava a roupa ali. Chegar no ponto para pegar a jardineira. Onde é que estava a roupa ali? É. E assim por diante. Era uma vida muito sofrida, muito difícil. E roupa? A roupa, como vocês, como é que era? A roupa era aquelas armescas antigas, as armescas antigas, às vezes até camisa de saco. O que é armesca? Armesca é um pano. É um pano de guardinha. É guardinha, só que é dura. É, naquele tempo era armesca. Quem fazia era a mamãe. A mamãe fazia as carças, camisa, cueca, né? Não era cação, era cueca. Então, aquilo nós achava bom quando tinha uma roupa daquela. Nós gostava, achava bom quando era uma casa. Mas ele ia para as festas. Aí ia para as festividades que tinha, sabe? Naquele tempo tinha aquelas festas de reis, né? Então a gente ia, né? E a gente foi crescendo. Que era o que tinha na época, né? Era o que tinha na época da gente. Era isso aí, né? Tinha aqueles bales também, né? E os móveis de casa lá ali? Que jeito que era? Era, como que era? Cama? Fogão? Era só fumar lenha? A mamãe, o papai vazia. Fincava duas furquias assim, ó. De um lado e o outro assim, na cozinha ou na sala. Na sala. Fincava aquelas duas furquias, aquelas quatro furquias. E põe uma travesti de pau assim. E põe dois pau, uma tábua por cima. Era o banco. Aí era o nosso banco, né? A gente sentava para almoçar, para tomar um forno descansado do trabalho. E a noite depois ia contar a história. Quando juntava todo mundo, vocês iam contar a história? O pai do senhor contava a história antiga para vocês? É, o papai contava, né? Naquela época que o papai contava para nós, então ele contava. Porque quem criou ele foi o finado Adolfo Ronqueira. Então, a fazenda lá tem um porão muito grande. E aí, então... E o castigo do papai era o seguinte. Se ele fizesse uma coisa errada que o Adolfo não gostasse, ele batia nele e ainda punha ele no porão. Era o pai igual escravo, então? Não, ele era escravo, né? Ele ainda era. O papai era escravo, né? Ah, então ele não recebia nada quando ele trabalhava. Não, ele era escravo. O papai ganhava, não ganhava nada. Vixe! E aí, ele pegou e ele pegava uma vez... E ele era negro? Não. Não, o papai não. O papai era claro. Era claro, mas ele não tinha... Era como escravo. Era como escravo, porque o Adolfo pegou ele lá de Campo Florido e criou ele aqui na fazenda Bom Jardim. Que era a fazenda do Mar Caetano. 1.126 arqueiros. Aí, ele pegou... Ele pegava, né? E o papai era amansador de burro. O Adolfo tinha uma burrada, sabe? Pra amansar. E ele falava assim pro papai do Francisco. O papai chamava Francisco. Qual é o Francisco? Você vai montar nesse burro e se você cair, você vai apanhar, viu? Era. Se você cair, você vai apanhar. E aí, ele contava o que ele passou, ele contava pra vocês, todo mundo. Contava pra nós. Nós tava boas com aquilo. Agora, o papai era... Ele era duro no lombo, o trem mesmo. Ele não saia fácil, não, sabe? Aquele negócio, não. Como eu dizia, ele ficava com medo. Não podia cair, porque cair se apanhava. Agora, entra e fala... Tem que ficar em cima. Tem que ficar em cima. E aí, foi onde ficou, foi bom. A gente, né? A gente foi envoltado também nisso, né? Eu queria ter esses pontos. Peraí, antes o senhor falar, deixa eu lembrar aqui. Enquanto eu tô lembrando, deixa eu apresentar. E naquela época, você era menino? Tinha caso de assombração? Acontecia isso lá? Via? O senhor via alguma coisa? Ou foi só depois quando o senhor ficou maior? Não, já tinha assombração, né? Assombração já... Assombração toda a vida foi antiga, né? Toda a vida. Toda a vida. Toda a vida foi antiga a assombração. E... Depois aí, né? Eu até... Arrumei uma namorada. Arrumei uma namorada. Minha avó? Sua avó. E aí eu peguei, né? E ficava na casa da namorada até... Lá por umas 10, 11 horas... Até umas 10 horas. 11 não chegava nada. Não podia, né? Da noite, né? Da noite. Aí eu peguei e saí, né? E ali tinha um corredor e esse corredor era uma subida. Isso era onde? Aqui na Fazenda da Água Cumprida, na Fazenda... Aí era que era a Água Cumprida. Era, na Fazenda da Água Cumprida. Aí eu pegava... Então era um corredor e eu ia de bicicleta. Então eu ia empurrando a bicicleta até chegar lá em cima, no toque do morro mesmo, que aí tinha a descida pro João Machado Prato e a descida pro Gerardo Redondo. Sr. Gerardo. E aí tinha um piquezão de banda do lado, mais ou menos uns 20, uns 30, uns 40 metros fora da estrada. E eu levei ali e tal, parei ali e aí na hora que eu passei na bicicleta, eu saí correndo, pulei na bicicleta e a bicicleta precisava bater pedal, porque era descida. Quando eu enfrentei o piquezão, aquilo fez assim, tal, mas ao invés de cair no chão, caiu na garuba da bicicleta. É, caiu na garuba da bicicleta. Então por isso que eu falo, que medo não mata, né? Porque senão eu tirava isso. Não mata não, porque esse dia eu passei muito medo. Muito medo mesmo, mas muito medo. Nem eu olhava pra trás. Tinha um escuro atrás na garuba da bicicleta, porque eu não podia correr pra trás. Aí... Nem pro lado eu olhava direito. Eu matei cida batendo pedal. E tava pesado? Tava pesado. Aí eu peguei, mas não pode. Chamei por tudo quanto é canto, um monte de pedindo socorro, mas não tinha ninguém pra socorrer. Aí eu peguei e parei lá embaixo. Falei, ah, vou parar. Aí eu parei e falei, vou ouvir. Às vezes esse farolho apertou, os clonicos apertou dessa bicicleta. Mas aí na hora que eu parei, eu joguei o pé pra frente assim, porque pra trás eu não ia jogar de medo de pegar muito bem. Aí eu joguei o pé pra frente assim, apiei e fez uma moita assim, de banda assim. E eu não podia olhar naquela moita. Não podia olhar naquela moita. Porque aquele trem tava ali naquela moita. Aquela moita assombrada ali. É, aí eu peguei e suspendi a roda da frente, toquei, a roda tá beleza, os cois com belezinha, né, beleza. Desliguei o dine, suguei a roda traseira, toquei, ficou beleza. Aí eu liguei o dine. Aí eu liguei o dine e pulei na garupeira. Mas quando eu pulei, ele também pulou. E aí ele pulou junto. Aí nós levai, né. Levai, levai, levai. E tinha e passava. A estrada passava debaixo de um óleo. O que que é? Um pau de óleo. É um pau de óleo. É uma árvore de óleo, né. Aí passava, chegou ali naquele lugar ali e ficou. Aí era descida mesmo, né. Aí eu guardei o pé e fui embora. E ele ficou lá nessa garupeira, nesse óleo lá. E... Mas não foi só eu que carreguei ele. O zico do Adão Cadete carregou o lazinho do... O lazinho do... Só... Só que um italiano carregou o deixado. Nunca ninguém viu o que que era. Não sabe. Ninguém vai olhar pra trás. Ninguém. Ninguém vai olhar pra trás, né, pô? Não tem jeito. Não vá. Aí depois eu peguei e cheguei em casa, né. E eu peguei e falei, eu queria saber do carro. Eu vou largando esses colchetes, é tudo aberto, né. E larguei os colchetes da fazenda do povo, tudo aberto e fui embora. O povo foi com medo, nem fechou nada. Não, não fechava não. Passei, fechou e larguei aberto e pronto. Abri, larguei os gatos lá e montei e vazei e fui embora. Aí cheguei em casa, eram umas onze, umas onzezinhas, umas onze e meia mais ou menos. Afinal, a mamãe tinha um defeito, que ela, enquanto não chegasse o último filho, ela não deitava, ela não punha a cabeça no travesseiro. Ela cochilava com a mão aqui assim, pra lá e pra cá. E o papai dormia no canto. E aí foi aquela vida, né. E eu cheguei, então, mas tinha um determinado costume. Que eu chegava, todo mundo que chegasse fora de hora ia lá na cama dela, lá no quarto dela. Chegava lá, né. Conversava com ela um pouco, né. Tomava bem assim e ia deitar no quarto. Aí eu cheguei e falei assim, abri a porta e entrei pra dentro, guardei a bicicleta. Um carro, né, a bicicletona. E eu peguei e fui lá no quarto. Falei, ô mãe. A mamãe falava, igual que você chegou meia-noite. Falei, não, mãe, não é não. Agora que é dez horas. Mas já era onze e tanto, ó. Já era onze e tanto da noite, né. Aí ela falou assim, não, já é meia-noite. Não é não, mãe. Aí eu peguei, ela pegou, eu peguei e contei pra ela. Falei, mãe, mas aconteceu uma coisa comigo hoje. Que eu vou falar pra senhora, né. O trem foi cheio, foi terrível. Ela falou, o que que foi? Eu falei, mãe, eu carreguei uma assombração na rua discreta. E medo não mata, não, mãe, porque eu não morri. Não morri. Nunca mais o senhor andou no outro lugar. Aí a mãe falou assim, coisa boa. Vai ser pior. E mãe falou, vai acontecer. Pra ter certeza. Aí ela pegou e falou assim, coisa boa. Vai acontecer pior. Falei, não, mãe, não fala isso não. Nossa, Deus, eu tô com medo do trem até agora. Tá tudo aberto as coxinhas aí pra trás. Eu falei, os porteiros eu larguei pra trás aberta aí. Fechou quem quisesse. Eu não fechei não, eu vim embora. Aí ela pegou e falou pra mim. Você vai mais cedo e volta cedo. Aí eu comecei a ir mais cedo. Voli, tá mais cedo, né? Mas... Tá doido, né? Vai acostumando, né? E aí a gente pega... Tem medo, mas tem vergonha, né? Aí a gente pega e fala, ah, eu vou ficar até mais tarde um pouquinho. Aí começava, né? Foi começando outra vez. E quando é fé, lá no outro óleo, muito grande, grosso, ele tinha dois, eles eram dois assim. Eles eram um tronco só, mas aquele tronco rachou. Ele rachou e caiu pra dentro da estrada. Mas ficou de baixo lá. Podia passar assim, por exemplo, animalzinho pequeno, podia passar de baixo, né? Aí eu peguei e fui pro outro lado. E eles fizeram a estrada pro outro lado, dando a volta no pé de óleo pro baixo. Mas entortou a estrada. A estrada era aqui e você tinha que fazer aqui assim e entrar aqui e encortar aqui. Aí chego lá. Quando eu abri a porteira, o cochete de cálho da fazenda do doutor DeBarbie, eu olhei lá, olha lá um vagalume lá no pé do pau. Não era que eu ia, que eu fechei o cochete, que fui pra lá, quando eu vi o vagalume, o cabelo arrepiou lá. Enxuriçou tudo o cabelo, né? E aquela luz cresceu. Aquela luz, aquela tocha cresceu. Aquela luz grande, forte, né? Cresceu. Aí eu pensei, sabe, de voltar pra trás e ir lá pra casa do Damaso, cunhado. Que morava na canafagana do Osório Adriano. Aí eu peguei e falei, eu vou voltar. Quando eu falava de voltar lá pro Damaso, a luzinha diminuía. Eu temava, a luzinha crescia. Aí eu falei, mas eu não posso, eu não posso. Amanhã eu tenho que ir pro serviço, tenho que pegar meus voos, trabalhar, desterroar. Eu não posso, eu tenho que ir embora, tenho que posar em casa. Aí eu peguei e temei e fui. Temei e fui, sabe? Eu fechei esse cochete aqui da divisa e vazei. Quando eu passei, fiz a curva assim e falei, agora monta na garupa outra vez, não é possível. Mas ele não montou na garupa, não, sabe? E essa luz, na hora que eu coivei, eu passei do lado de baixo, assim, com a claridade da luz. Claro. É, e tinha um cochete na frente, assim, que era do Osório Adriano com um crevelando prata. Eu peguei e só fiz assim com o cochete, tchum, tchum, pra trás e... E vazei e fui embora. Cheguei, era mais havendo, às 11 horas, outra vez em casa. E aí, o que que a mamãe falou? Aí, fui lá na mamãe, nós íamos lá na mamãe. Falei, mãe do céu. Meu filho, para de estar andando de madrugada, meu filho. Anda mais cedo, para de estar andando de madrugada. Isso é muito perigoso. Isso é a hora da assombração de estar andando aqui pra colar. Você não mexe com isso, não. Para com isso. Vai cedo e namora e volta de dia. A gente não se obedecia, né? É, tem medo, mas tem vergonha. Tem medo, mas não sente vergonha na cara. Não, vai de novo. Volta de novo. Aí, tudo bem, sabe? Aí, eu peguei e fui embora, sabe? E aí, deu tudo certo, cheguei em casa. Aí, peguei e fiquei esperando. Até que fosse casar. Mas aí, a gente apertava, deixava pra casar o ano que vem. Chegava um ano que vem e não dava certo, deixava pro outro ano. E aí, foi desse jeito, né? Aí, eu peguei... Quando eu tava noivo, que tava com oito dias de noivado, meu sogro mandou me chamar. Isaela e Alves Rosa, né? Que era o pai da minha esposa. Aí, me chamou pra ir pra lá, pra Iturama. Pra poder... Lá, que eu já sabia, eu trabalhava com trator, já mexia com trator também. Que lá eu conseguia, né? Aí, nós foi. Chegamos lá, pelejamos, fomos fazer casa no meio do quesmato lá, sabe? E nada de dar certo, sabe? Aí, nós peguei e fomos lá pra fazenda do... São Pão Chico, lá no... Não, foi de Indaiá. É, casa de foi de Indaiá. É, casa de foi de Indaiá, sabe, de capim-sapo de Mubeca. Lá nós fizemos capim-mubeca, né? Aquela lá, que nós foi fazer lá no... Vão Simpliço. Fala que ela é coberta, foi de Indaiá, com capim. É, deixa, põe, deixa mais aí. Aí, então, fiquei lá, fizemos duas colhetas, mas não deu certo para casar. Não deu certo, foi preciso de voltar para trás. Aí, voltamos para trás. Não, mas antes de eu voltar para trás, eu peguei, nós estávamos morando em uma falhela atrás de Pastão Rita, eu peguei e parecia um serviço para mim, um mexer com gado, lá na divisa do Mato Grosso. E eu peguei e abandonei o meu sogro, a minha sogra, a namorada, e vazei. E fui embora para lá. Aí, quando eu chego lá, trabalhei lá, vi só uns dois, três meses, não deu certo, sabe? Aí, eu morava nessa fazenda de lá, uma fazendona grande, mas toda de tábua. Mas muito bem feita, sabe? Fechasse um pardal lá dentro, eu não saía. Porque na emenda bastava assim, esse foi um sarrafozinho, uma ripa assim, ó, pregadinho, não entrava nada dentro da fazenda. E eu morava, Deus e eu, nessa fazenda. Um quintal lá muito grande, para cima, assim, uns 70, uns 80 metros, tinha um cemitério, sabe? De arueira. É, tinha um cemitério. Então, dava uns 100 metros. Era uns 100 metros. Dava de distância. E aí, ali, tinha um cemitério, um cruzeiro grande, lá nesse cemitério, todo cemitério, feito de lasca de arueira. Eles racharam a arueira e fizeram, fincaram as arueiras ali e enterravam o povo ali. E aí, eu peguei, quando foi um belo dia, eu tava indo muito bem. Mas, quando foi um belo dia, eu me enchei assim, meio contrariado e tal. Falei, mas não tá certo hoje. Aí, eu fiquei, né? A fazenda tinha uma cozinha assim, tinha uma cozinha na porta, tinha duas portas de cozinha, uma pra direita, outra pra esquerda. E aí, eu peguei assim, num fogão, um zão de lenha, assim, grande, eu peguei, tô ali, eu com, assim, sem graça, fiquei assim, meio triste aquele dia, tava assim, parece que, eu tava pensando que ia vir um negócio diferente, né? Tava sentindo que ia vir uma coisa diferente. E teve mesmo. Aí, quando eu olho da cozinha pra copa, assim, tinha uma mesa, a copa tinha que subir uma escada, aí, eu peguei o lenha e olhei pro lado daquela casa e eu vi o bendito do vagalume. Eu vi a luzinha, o tipo do vagalume. Quando eu olhei assim, a luzinha apagou. Aí, a gente fica com medo, né? O corpo arrepiou tudo. Mas eu continuei. Aí, nesse, tem um fazendeiro, que eu chamava Orestes, do outro lado, no fundo, que dividia com o Zé Lacerda, foi lá no Sontonho, um trabalho, um vizinho que eu tinha dentro da fazenda do Zé Lacerda. Aí, ele pegou e falou assim pro Sontonho, rapaz, que mineiro que tem coragem ali naquela fazenda, né? Falou desse jeito. Falando pro Sontonho, né? Naquela noite. Naquela noite. Aí, mas que mineiro que tem coragem, rapaz? Se ele posar naquela fazenda ali sozinho, aquela fazenda já fez doze pião embora. E ele posa sozinho aqui lá, naquela fazenda de taba. É, ele posa só. Mas é que naquela noite, eu deitei e não conseguia dormir. Não conseguia dormir. Aí vai daqui, vai, vira pro canto, vira pra perada, fica de barrigo pra cima, vira de bruxo, nada. Não conseguia dormir. E quando eu quis começar a dar um cochilo, eu senti, parece que deram um murro na fazenda, que balangou a fazenda. E eu virei, sentei rápido, né? E o medo, o medo, mas com medo mesmo. Aí eu peguei, tinha um cachorro chamado Maiado. Eu abri a janela e falei, pega Maiado, pega Maiado. Aí o Maiado pegou, chiano e arrepiado, gente chegou assim, rindo da janela assim, e não latia de jeito nenhum. É isso. É, e eu fiquei com medo, mas eu com muito medo. Aí eu peguei e fui, as duas cozinhas fechadas, fui pra porta da sala. Fui pra porta da sala, e já tava pegando lá mais ou menos uma meia-noite. Eu fui pra porta da sala e destranquei a porta da sala e saí pra fora. Pra ir lá no Sontão e chamar o Gaspar pra vir dormir comigo, porque eu tava com medo que aquilo ali poderia ser uns ladrão, porque ali tinha uma cantina na beira do rio, do rio Paramaíba, que eles mexiam com diamante. Eles mexiam com diamante. Então, eu peguei e fui. Mas, nisso, meu ir, meu poder sair pra ir pra lá, eu pelejei pra trancar a porta do lado de fora, não conseguia. Passava pra dentro, trancava. Saia de fora, não trancava. Era desse jeito. Aí eu peguei e falei assim, você quer saber de um caos? E se é gente que tá querendo roubar aqui, eu vou deixar a porta da cozinha destrancada. Aí saí e larguei, porque a porta da cozinha não tinha tranc, tinha tramela. E um engato por fora, assim, sabe? Aí eu peguei e deixei só no engato a porta e fui. Cheguei lá, era mais ou menos umas meia-noite, meia-noite e meia, mais ou menos, pegando uma hora. Cheguei e falei, chamei o Sontão. Aí o Sontão, ô, Zé Mineiro, vem pra dentro. Aí eu fui e falei, Sontão, eu preciso voltar. Eu vim aqui pedir pro senhor, ele deixou o Gaspar. O Gaspar era um rapaz dos 13, 14 anos. Falei, deixa ele posar lá comigo, porque eu falei, hoje tá esquisito. Aí ele pegou e falou, senhor, senhor José, hoje nós estávamos conversando, mas o Orestes, viu? O Soleste, ele estava falando que você tem coragem demais, aquela fazenda já fez 12 pião embora. eu falei, mas eu não posso, eu acredito, Sontão, mas é o seguinte, às vezes pode ser algum malandro que quer entrar lá dentro, se já não entrou. E ele tinha um 38, carregado de bala, eu peguei e pedi pra ele o 38. E aí ele foi, pus o 38 na cintura e foi embora, pra fazenda. E criou o coragem. Aí cria, engraçado, cria. Aí eu criei coragem, mas com o Gaspar junto, né? Com o menininho. É, com o rapaz, junto comigo. Aí ele foi, chegou lá, nós chegamos lá, a fazenda está tudo quietinho, tudo de acordo. Aí nós entramos pra dentro, ele dormia, ele era duas camas de sorteira, uma do Jane, outra do Jane, e outra do Zezinho, pra trás assim. E nós dormíamos tranquilo, e ficou dormindo ali uns, há uns quatro, uns quatro, cinco, seis dias. Ele ia posar comigo. Depois ele largou de posar comigo, e eu tirei sozinho, o restante pra frente. E aí fiquei com medo, né? Daquele negócio, daquele batidão, daquele batido, mas tive essa coragem, sabe? Resisti, isso aí. Foi um trem muito, muito ruim, sabe? Medo é difícil demais, mas só que Deus ajudou que dali pra frente não teve mais. Não deu mais burro, sabe? Na fazenda. Aí eu peguei e fiquei lá, mas aí desentendi, mas o patrão não deu certo, o Zé Lacerda, aí eu peguei e saí e vim embora, sabe? Nós íamos embora. Cheguei, passei lá na casa do meu sono, na fazenda que ele morava, e eu falei, eu tô indo embora, beirava. Aí ele tava comendo um arroz, e ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, fica aí, me ajuda a correr, que nós vamos tudo embora junto outra vez pra trás. Falei, ô, beleza, que eu ia largar a namorada pra trás, né? Aí eu falei, aí ia ser comigo mesmo. Isso aí é comigo mesmo. Aí eu peguei, né, e ajudei a ele cunhar, e daí depois vinha-me tudo embora pra cá. Vinha-me embora, e ficou, passou, como arrancar cerrado lá no João Machado, trata, arrancar pouco, arrancar árvore, né, e pôr varar aquelas árvores, tudo, pra depois queimar, pra depois pôr no rei de ará, um ará de extrator, então de boi. E aí, então pegou, e vai daqui, vai dali, e eu peguei, ela pra pôr um adubo no campo lá, e o homem falou que não ia pôr, o João Prato falou que não ia pôr, eu tinha combinado com ele. Aí ele pegou, ele falou que não ia pôr não, ele falou, perto de mim, assim, pro meu sogro. Eu falei, senhor, eu sou, mas peraí, mas conversoso, não era, o senhor pôr um pouco do adubo, pra não poder o arroz nascer mais igual? Ele falou, não, mas eu não vou colocar não. Aí eu tava com 46 dias, falei, meu senhor, pode ficar com tudo aí que eu não vou mexer com isso. Não perdi, perdi os 46 dias, eu vencei pro fundo da, 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 da Júlia Prata, da dona Júlia, aluguei, arrendei dela um, 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 eu fiz um, um troco nesse ano. Aí você, aí quando que o senhor casou com a minha avó? Foi em 72, aí já foi em 72, em 72, eu casei lá, por causa desse arroz que eu coi lá na Júlia Prata. Aí deu pro senhor casar? Aí deu, deu pra mim casar, assim, muito mal, mal, não teve festa, não teve nada. A festa que a gente tinha lá, cumprida, porque aí tinha muita gente do meu casamento. Deveria ter lá mais ou menos umas 500 pessoas lá lá, cumprindo que era a festividade da Igreja Católica, sabe? Aí, aí casei lá, sabe? Casei, e beleza, e vim pro Valim. E no Valim também foi uma benção, sabe? Pra mim, não foi um lugar assim, desmuteado de vizinho, minha esposa mais ficava sozinha, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Um dia eu levei ela pra nós ir, mexer com um capado lá na minha sogra, e eu voltei pra trás, cheguei em casa, ali, mas lembra, com as 10 horas, 11 horas da noite, chegou dois cavaleiros, tocando um gado, e pôs dentro da manga. É uma área, assim, um pátio, porque a gente tinha pra juntar um gado. Vamos supor, se eu tinha 200 reis, cabia naquele pátio ali. Daí depois, ali você pôs pra ir no curral. daquela manga, você pôs pra ir no curral. Aí, eu peguei, eu olhei assim, pô, a greta da janela, e eu olhei, tinha dois homens, chapéu branco, roupa escura, sabe, camisa branca, calça escura. Eu olhei assim, falei, mas que isso? Eu fiquei com muito medo, fiquei com muito medo. Aí, vai daqui, vai dali, e eu peguei, eu não posso dar jeito, né, não posso dar a laje, porque pensava assim, se você não quer matar alguma vaca aí, então, e carregar, então deixa isso pra lá, né. Eu peguei e fui pro canto, porque eu fiquei com medo, eu fui pro canto do quarto. Fiquei a noite inteira, o resto da noite inteira ali, em pé, com a faca na mão, e um revólio na mão. Fiquei ali, sabe, pensando, qualquer movimento, eu meto bala, né. Sempre andava armado, né. É, sempre a gente gostou de andar armado, sabe. Eu agradeço a Deus, porque a Cida, quando eu casei, ela pegou e me tirou isso. Mas eu gostava de andar armado. Aí, eu peguei e fiquei. Quando amanheceu o dia, não tinha gado, dentro da manga, dentro da manga, não tinha gado, não tinha rastro de cavalo, não tinha rastro de nada. Mas eu vi um gado. Era assombração, hein. Era assombração. Era assombração. Mas, graças a Deus, então é isso aí, sabe. A gente viveu uma vida muito sofrida, uma vida muito castigada, né. Mas, graças a Deus, casei, no primeiro ano, passei muito aperto, eu mais ela, mas já no segundo, já dei uma controlada, porque eu, já coi um arroz, no fim de quintal lá, coi 18 volumes de arroz, né, batido na banca. O que é banca? É uma mesa, você faz uma mesa, assim, de vara, de rica, que bate, né, bate o arroz, amarra os peixes na corda e bate. E aí, então, foi essa vida que a gente teve. E aí, eu coi os 18 volumes de arroz e pui lá na sala, pui lá na sala, fiz uma pia desse arroz e aí ia socar na mão, um pilão, põe ali uns, uns quatro, cinco, seis litros de arroz com casca e ia pilar aquilo, ia pegar a pineira e banar aquilo, tirar, sabe, era difícil demais. Mas, e, nós fazíamos tudo isso. Nós fazíamos tudo isso, porque não existia magra de arroz nas fazendas, não existia. Era tudo braçal. Tudo braçal, só existia. Não tinha jeito de levar. Não tinha como você ir levar, como é que você levava? Não tinha condição nenhuma para você levar, como é que você fazia? Não tinha jeito. Então, é isso aí que é a vida custosa da gente, viu, o que? Então, essa foi a vida que a gente teve sofrida, muito sofrida. Então, vamos fazer o seguinte, no outro vídeo, a gente vai, a gente vai contar, porque esse já foi, já era a coisa, agora eu vou contar depois de casada. Como que foi, né? Como que foi a vida da gente, né? Isso. Se vocês gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Inscreve no canal. Depois é que eu vou contar outra passagem. Depois do casamento, depois do sofrimento maior também, que teve um sofrimento. Teve um sofrimento do casamento também. Teve? Então, aí eu deixo, eu deixo, no outro, no outro, nós conta, aí nós conta mais. É o sofrimento, mas o de dificuldade. É, dificuldade, aí depois não, conta o restante, sabe? Agora, graças a Deus, tá bom, né? Agora tá bom, graças a Deus, louvado seja Deus. Agora melhorou. É. Hoje eu tô rico, né? É. Pelo que era, eu tô... É, hoje eu tô rico, mas tão rico. E aí o senhor teve que parar de trabalhar, né, vô? Tá bom, aí... É, só que aí vai ficar pro próximo vídeo. Vai ficar pro outro. É, vai ficar pro próximo vídeo, porque ele teve que parar de trabalhar por questão de saúde. Aí vai ficar pro próximo vídeo, meu vô vai contar como que foi. E aí, se vocês gostaram, tem a história da minha avó também, hein? Se inscreve aqui. É, vai ter, tem mais história. Deixa aí nos comentários que vocês querem, mas traz aqui pra vocês ver, tá bom? Eu vou tá rindo aqui, ó. É, vou tá aqui. Minha mãe tá na rede. Ela tem que me achar. Minha mãe, eu acho que minha mãe só fica na rede. ela também trabalha na rede. Todo vídeo já tá na rede. Só mais um trabalho. Eu só fico na rede, uai. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi em participação com o Chico e a Abelha. vai lá, se inscreve no canal dele, se inscreve no meu e compartilha com todo mundo. Deixa o like, vai ajudar muito, muito mesmo. Um beijo pra todo mundo, pros meus inscritos e pros inscritos do Chico e a Abelha e vem comigo, se inscreve no meu canal também. Um abraço. Tchau. Ô, Maria Eduarda, muito obrigado pelo vídeo. Seu Zé Valim, muito obrigado pelos causos e o povo que ficou perguntando aí fora, né? A mãe da Maria Eduarda, que acho que não falou o nome, dando uma de Chico e a Abelha, gostei de ver, viu? A senhora tá perguntando bem, tá perguntando certinho, viu? E eu tô louco pra ver a parte 2 dessas histórias aí, viu? E sabendo que o seu Zé Valim tá convalescendo, né? Por isso que não tem a parte 2 agora, mas logo que tiver, a gente já vai botar o link pra vocês verem, assistirem no canal da Maria Eduarda. Então, se vocês gostaram, se inscrevam lá no canal da Maria Eduarda, que não tem só coisa de roça, ela tem, conta um pouco da vida dela, tem umas receitas e tal. É um canalzinho diferente, né? Não é bem de roça, do jeito que eu gosto de divulgar, mas tá valendo. Parabéns, Maria Eduarda, vocês são todos aí muito simpáticos. Tchau, 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 tchau. E aí